Música Beleza galerinha, bom dia, bom dia Hoje dia 10 de maio Fazendo umas entreguinhas De peça de carro Com a A Renault Estamos aí com o parceiro Fazendo uns bicos Olha só Trabalhar né Vocês acham que eu só fico na moleza Passeando aí Aqui o bicho pega Estamos chique bacanizado Esperar o menino vir lá Pra nós ir embora, o meu ajudante Carregamos Peça de automóvel Chique bacanizado Pois é galera, tem que ter Humildade Começar devagarinho pra poder Mais pra frente A gente tem alguma Pegar um grandão Aqui é outro país Mas tá bom Estão fazendo uns bicos Dá pra livrar Um trocado legal Beleza? Um abraço aí galera Um bom dia pra vocês Tudo de bom E chique bacanizado Então super bem Vamos embora Vamos fechar aqui o videozinho Só pra mostrar pra vocês um pouquinho Estou usando um pauzinho de selfie Aqui A Renault Bonita Sonzinho Pendrive Super confortável Bem bacana Aí ó Beleza né Bora lá Bora trabalhar então Chique Valeu galera Olha aí a bichinha aí ó Grandona hein Fica bastante coisa dentro dela Furgãozão da hora Bassoura pra fazer limpeza Os paninhos Tapete Super bacana Olha como é que ela é Valeu galera Beleza? Estão carregando aqui ó As baterias da Bosch Que eu deposto Pra carregar Carregar pra sair e fazer as entregas O menino tá carregando aí ó Tem mais aquilo ali Pegar a nota E vazar hein Tem que entregar Até as três da tarde Olha os passarinhos cantando aí A Renault Renaultzinho Eu não vou tá no YouTube não né Vai tá lá Pô Fala sério rapaz Nem penteei o cabelo Nem penteei o cabelo O cara tá aí Vai entra aí Peça nova né Não Já filmei ali E aí E aí Tchau, tchau.